Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Pra você tocar uma versão simplificada de Assim Caminha a Humanidade, no Lolo Santos Precisamos apenas de seis posições, que vai ser O Dó Jogou o dedo aqui pra segunda casa Temos o Dó com a sétima maior Lá com sétima O Ré menor Deixa só o dedo 1 ali na segunda corda Que temos o Fá com nona E por fim, o Ré com sétima E vamos tocá-la no ritmo pop, que é Baixo, baixo, cima, cima, baixo Desse jeito aqui, Dó Pronto, foi Outra vez Baixo, baixo, cima, cima, baixo E por padrão, a gente sempre vai fazer Um ritmo pop pra cada acorde Que for aparecendo na cifra Prepara o Dó, eu vou tocar ela E aí você já me acompanha Vem comigo Pronto, foi Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não mais Não mais E eu Não te quero mais Não mais Não mais Nunca mais Muito bom E aí, que tal baixar a cifra dessa música Pra você ter aí e poder imprimir Eu coloquei a cifra dela em uma outra plataforma Junto com centenas de outros tutoriais simplificados de ukulele Vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Valeu!